A Sala do Girassol Digam ao Pai Natal, por Miguel Batista Digam ao Pai Natal que eu quero um caminhão, disse a Joana com muita convicção. Ok, disse a mãe. Algum caminhão em particular? Sim, um amarelo, disse a Joana sem hesitar. Desde quando é que ela gosta de caminhões? Perguntou o pai espantado. Não sei, respondeu a mãe. Isto é tudo muito inesperado. Mas chegado o dia de Natal, os pais observavam com orgulho A filha, com muito cuidado, a abrir um grande embrulho. Era mesmo isto? Disse a Joana toda contente. Rápido, vamos voltar a embrulhar o presente. Embulhar o presente? Reagiu o pai surpreendido. Sim, respondeu a Joana, para ir dar ao meu amigo. Este ano, o Pai Natal não lhe ia conseguir dar uma prenda. E eu senti uma tristeza. Mas pensei que se o Pai Natal conseguisse dar-me a mim, podia fazer-lhe uma surpresa. E tu ficas sem prenda, filha? Perguntou a mãe. Não, disse a Joana. Foi isto que eu quis. Poder este Natal deixar o meu amigo feliz.